A obra O Céu que Nos Observa, ela é uma proposição. Ela não é um trabalho de vídeo que nasce exclusivamente da discussão de linguagem videográfica. O que ela tenta fazer é uma proposição em relação à forma de representação da cidade, então dialogar com essas formas de representação. Então a proposição foi criar uma série de vídeos a partir de uma intervenção em uma imagem de satélite. Então o que eu fiz? Eu solicitei, encomendei uma imagem de satélite de São Paulo, uma imagem dessas de satélite, do mesmo satélite que faz as imagens do Google, do Google Earth. Essa imagem tem uma resolução muito alta, então hoje em dia com a tecnologia ela permite um reconhecimento de objetos de até 50 centímetros. E o que eu fiz foi divulgar o horário que ia passar esse satélite para fazer esse rastreamento de uma área específica da cidade de São Paulo e a partir disso convidar as pessoas para criarem intervenções nessa imagem de satélite. E as pessoas estavam ali com liberdade para criar o que achavam adequado para essa imagem de satélite. E essa divulgação foi feita toda num princípio das redes sociais que circulam em internet, alguma coisa de assessoria de imprensa, mas principalmente através da internet. E a gente teve mobilização de algumas intervenções, cerca de umas 25 intervenções, que foram realizadas e eu convidava também as pessoas a fazerem um registro em vídeo desse trabalho. Então elas criavam essa intervenção que eu imaginava que ia sair na imagem de satélite e gravavam o processo da criação dessa intervenção. E a partir desse material que eu pude editar e construir o que é o vídeo, o céu nos observa. Nesse processo a única coisa que eu coloquei como minha função era esclarecer as questões técnicas que envolviam as intervenções, o que envolvia esse rastreamento da imagem de satélite. Então foi muito pensar qual era a área, esclarecer para as pessoas qual era a área que ia ser rastreado, que tipo de objeto aparece, quais são os riscos envolvidos em produzir essa intervenção e ela não aparecer, que tipo de imprevisto pode acontecer, como nuvens, por exemplo, que aconteceu no dia. No dia tinha... Seis da manhã estava 100% de nuvens no céu. Aí quando chegou às dez da manhã, às dez e quinze, quando o satélite passou às dez e seis, para ser mais preciso, quando o satélite passou, então já tinha metade do céu com nuvens, metade descoberta. Então minha função era muito esclarecer isso, esclarecer as questões técnicas, mas não tentar interferir no que as pessoas queriam comunicar através das suas intervenções, nem como queriam fazer os registros. Eu estava ali mais ou menos como um catalisador, um facilitador para que essas intervenções acontecessem. Muitas das intervenções que foram feitas, como as pessoas perceberam estava nublado, elas gravaram, mas não enviaram. Então tem uma série de situações que foram assim, que eu sei, não vi o material, mas sei que aconteceu. Sei que foi feita até uma campanha publicitária, foi pensada por uma agência de publicidade, a partir dessa proposta, para interagir na imagem de satélite. Eles fizeram, certamente não tiveram o resultado que eles esperavam e não enviaram o trabalho. Mas o critério básico que eu tentei adotar era primeiro essa ideia da diversidade de materiais, mostrar como em diversos pontos da cidade isso estava acontecendo simultaneamente e também por um critério que era o critério do que eu tinha acesso à imagem em movimento. Eu descartei as imagens que eram, as animações que eram feitas só a partir de foto, trabalhos que eram feitos a partir de foto. Isso por um critério puramente arbitrário e por um critério de uma certa unidade de linguagem. Esse trabalho tem vários níveis de contato, de percepção, de fruição do trabalho. Então é interessante ver que tem um nível que é a proposta do trabalho. Então que muita gente entrou em contato e sabe da ideia do trabalho. E a ideia tem tanto poder quanto o vídeo, se não mais, de circular, de poder alcançar várias pessoas e principalmente de gerar discussão. Tem um outro nível que é o nível que está no blog, que são todos os registros de todas as intervenções. Tem um último nível que é a edição que eu fiz. Mas o que é interessante, eu acho, do trabalho é ver esses diversos desdobramentos do trabalho, como ele vai se abrindo para vários caminhos e não necessariamente um caminho é dependente do outro. Se você quiser ver o blog e tentar entender a proposta a partir do que a gente tem no blog, de todos os registros das propostas, que tem aprofundamento nas questões que cada grupo levantou, cada indivíduo que fez a intervenção levantou, é um caminho. Se quiser fazer um caminho de ver o vídeo unicamente, também é outro caminho. Se quiser não ver nenhum desses trabalhos e entrar em contato somente com a proposta, também gera pensamento, gera reflexão a respeito dessa sociedade de controle, dessa sociedade vigiada. É importante a gente lembrar que atualmente no planeta Terra não tem nenhuma área de solo fixo, solo que você pisa, que não é domínio de alguém. E dessas de solo, que não é domínio de algum estado, que não é domínio de alguma instituição, principalmente os estados, as nações-estados, como elas detêm e dividem o planeta inteiro. Então isso já é uma forma de controle com todos os seus limites das fronteiras e do ir e vir. Uma outra forma de controle muito mais fluida e difícil de ser reconhecida, que não tem um desenho de limite, é esse controle através da imagem, através da informação. Então se a gente imaginar que também todos esses satélites de rastreamento que estão no planeta, eles também têm a capacidade de ler qualquer pedaço de Terra desse planeta. E em qualquer desse pedaço de Terra tem como ser rastreado, tem como se produzir uma imagem, sem necessariamente a pessoa que está sendo fotografada saber que está sendo fotografada. Então atualmente com esse recurso mesmo, do mesmo satélite que eu usei, eu posso pedir uma imagem de Cuba, de uma zona que não tem, que tem controle militar pelo governo cubano, e eu posso pedir e eu como consumidor posso ter essa imagem. Então é um nível de controle que ele se abre para um caminho que também existe aí um ponto de fuga que é possível elaborar trabalhos e formas de intervir nesses espaços de controle. Intervir não no sentido, e aí é importante a gente pensar uma diferença entre intervenção e interferência, que a ideia não é criar uma ruptura nesse sistema de controle, isso seria uma pretensão acreditar que eu como artista, ou nós, ou como grupo, temos a capacidade de intervir e de romper esse sistema de controle. Mas certamente a gente tem capacidade de criar interferências nesse sistema de controle. E essas interferências elas criam como se fossem buracos negros dentro dessas imagens, elas criam pontos de aprofundamento, pontos que podem gerar pequenas mudanças na forma como se entende a imagem de satélite, como se entende o rastreamento, e como a gente se movimenta em relação a isso. O que eu tento me ater dessa importância do artista é criar no presente algo que não está presente. Criar nessa realidade algo que não está na realidade. Esse é o aspecto da criação, nesse sentido é tudo o que importa, seja na arte, seja no pensamento. É criar, é dar a possibilidade de algo existir que não existia antes. E nesse sentido o artista, ele trabalha com determinadas linguagens, ele tem um determinado campo onde ele vai agir, que é esse campo poético, onde essa possibilidade de criar e de gerar o que não está presente, ele vem através de recursos de linguagem que possibilitam, de alguma maneira, pontos de fuga para o pensamento. Eles possibilitam a gente imaginar coisas, eles possibilitam a gente de alguma forma escapar do que é a própria prisão do cotidiano, do que é a própria prisão da normalidade. E aí nesse aspecto, eu como artista acredito muito nessa capacidade de catalisar não só a minha energia criativa, a minha energia de criação, mas como eu posso fazer com que um determinado fluxo de criação passe pelo meu trabalho e que não necessariamente é meu. E aliás, nenhum dos artistas, quando produz, eu acredito que é só do artista. É sempre uma relação que ele está fazendo passar por ele um presente, ele está fazendo passar pela obra dele uma determinada força do presente que aponta para um lugar que não está presente, para um lugar que é imaginário, para um lugar que é o devir, que é o que pode vir a ser, mas que também não é o futuro. É simplesmente o que pode vir a ser. Então, nesse sentido, é como se a gente tivesse essa ideia de um delírio do mundo passando por determinados canais e a tarefa do artista é um pouco não atrapalhar essa passagem. O que mais me interessa, e eu acho que o meu trabalho, todo o meu trabalho audiovisual, ele está impregnado por isso, é essa ideia da cultura de massa. De uma comunicação de massa que ela é feita, ao mesmo tempo, para reiterar determinados valores que a gente já conhece. Então, se a gente pensar, por exemplo, cinema hollywoodiano, ela é feita para reiterar a ideia do herói, do final feliz, de uma redenção, em que tudo de alguma maneira se resolve. Mas como nessa comunicação de massa, ao mesmo tempo, ela tem o seu antídoto dentro dela, ela tem os movimentos de distorção e de ruído também dentro dela. Então, como a gente pode pensar que determinados filmes que são blockbusters, que é o verdadeiro clichê do audiovisual, ao mesmo tempo, ele é a própria alteração do que é o mais cerne, do que é o mais potente no audiovisual. Que é essa criação do imaginário, que é essa criação coletiva, de você ver uma sala de cinema lotada de pessoas vendo e saindo de alguma forma daquela sala alterados por essa experiência. Então, o que eu acho que é, talvez, singular, o que eu tento encontrar é que eu vejo que não é uma linha desenvolvida por muitos da discussão do audiovisual. Eu não tento encontrar a alteração e esse novo que surge no audiovisual. Eu não procuro isso nas exposições, em vídeo instalação, em trabalhos feitos para festivais de documentário ou trabalhos feitos de experiências radicais de videoarte. Não, que o meu olhar está muito mais atento ao que é a comunicação de massa. É como isso se altera na TV, como isso se altera no cinema, como se isso se altera da maneira mais, talvez, mais imperceptível, mas aí que está a grande diferença. É nesse pequeno giro. É esse jargão que se usa na TV. Na TV nada se cria, tudo se copia. É nessa cópia que algo se modificou, que não é igual ao que foi feito antes. E é nessa mutação, de passo a passo, que tem grandes alterações. É aí que eu acho que acontecem revoluções mesmo. Então, eu não estou olhando para as grandes rupturas. Eu não estou olhando para o cinema que eu sei que eu vou sentar e vou falar meu, isso não tem nada a ver com o que eu vi. Isso é uma experiência radical de quatro horas de filme desfocado. Não, isso não me interessa. O que me interessa é muito mais aquele cinema que leva uma audiência gigantesca para a sala de cinema e que, de alguma maneira, aponta ali um inesperado, aponta ali uma alteração do que é a estrutura mais clichê do cinema. Então, a mesma coisa para a TV. O que é o clichê e, ao mesmo tempo, o antídoto do clichê na comunicação de massa.